Bem-vindos ao Bergui! Eu sou a Edilane e eu sou a Lidia e esse é o Bergui no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Beijo no Asfalto. O Beijo no Asfalto é um texto muito importante de Nelson Rodrigues que foi escrito em 1960 e ainda hoje é muito atual. O Beijo no Asfalto fala de um atropelamento, onde o rapaz que está em vias de morrer pede um beijo para um outro rapaz. Como se fosse o último pedido mesmo, sabe? Só que isso acaba sendo um tormento na vida de todos da peça. E no decorrer da peça, essa história vai tendo uma repercussão muito grande devido à mídia que vincula essa notícia. E essa mídia, antigamente era conhecida como mídia marrom e hoje é a mídia sensacionalista, aquela que faz um probleminha virar um problemão. E nesse caso, não se trata nem de um problema, né? Se trata de um fato, um rapaz beijou outro, enfim, na boca, né gente? Deixando bem claro que ele beijou na boca. Agora você imagina isso acontecendo há quase 70 anos. Se hoje já existe homofobia aí de forma gritante, imagina isso no século passado, um pouco mais da metade do século passado, era assim um escândalo. E para piorar a citação, o Arandir, que é justamente o rapaz que beijou o outro que veio a falecer, é casado. O pai da esposa dele não gosta dele. É uma loucura a vida desse rapaz. Tudo vira de cabeça para baixo depois desse beijo. Essa peça foi interpretada em 2019 por esse mesmo elenco e agora está retornando. E foi porque é tão importante esse retorno da peça. Porque essa peça tem vários assuntos importantes que são válidos de ser debatidos. Por exemplo, o preconceito sobre as fake news, que acaba saindo muito, a notícia, porque tudo isso aconteceu. Era um fato realmente, mas os outros fatos posteriormente a isso era tudo mentira. Então, fala muito sobre a mídia, sobre o preconceito, sobre muitos assuntos que são válidos de ser debatidos. A interpretação de cada um dos atores desse elenco é primorosa. Eles atuam de forma que cada elemento da peça, ou seja, cada personagem, nos concerne exatamente o sentimento que ele deveria nos concernir. Então, o policial, o bandido lá, o delegado, que raiva que dá! Eles nos trazem muita vivacidade no que eles nos apresentam. Então, a gente tem raiva dos elementos certos, a gente tem compaixão pelos elementos certos, a gente fica ansiosa e aflita pelo arandir o tempo todo. O personagem Amado Ribeiro, que é o jornalista, é o responsável por fazer toda a tragédia acontecer. É ele que foi atrás da notícia, e ele que fez a notícia ficar totalmente distorcida, e ele promove essas grandes manchetes, que infelizmente é o que chega pra gente na maioria dos casos. Quem nunca já leu a manchete, nem sei o que fala na matéria, nem sei o que fala na matéria, mas eu li a manchete sobre, e vai passando a notícia por manchete, sem saber o que realmente está acontecendo. E esse é o cerne de toda a peça. É uma manchete, ninguém sabe ao certo o que aconteceu de fato, mas as especulações vão acontecendo, e o transtorno da vida da família é inegável. Tratando-se de Nelson Rodrigues, você já imagina que tem incesto, tem uma coisa que cada um deseja um negócio, um negócio assim, então não espere menos do que isso, é Nelson Rodrigues. Tem muito disso na peça, ele é profundo o cotidiano de uma família burguesa, de uma família acima de qualquer suspeitas, e ali tem muito podre escondido. A direção dessa peça é muito marcante, ela é precisa e bastante preciosista, porque tem passos e marcações muito importantes e presentes durante a peça toda. Então, a gente vem parabenizar Bruno Perillo por isso. Então é isso, pessoal, obrigada por ter assistido a gente até aqui, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tuto arroba albergo 72. E como a gente sempre fala por aqui, Vá ao Teatro! Tchau! Tchau!